E aí, belezinha? Tá tudo na paz? Então, isso foi ideia do Cortes, é? Pois sim, a gente é com uma segunda linha de defesa. Se a gente vir ou ouvir alguma coisa suspeita, eu aviso pro Cortes com um cacarejo. Olha só, eu tenho treinado bastante, escuta isso! Ei, vocês estão ouvindo isso? Parece a pezinha de um bebê. É, mas esse bebê tá parecendo filhote de gente. Filhote de gente, filhote de gente, com certeza. Mas de onde será que está vindo essa vozinha? Que voz lindinha! Se não me engano, está vindo da nova estação da Dabungu. Hoje é festa de inauguração, vamos lá! Ai, Chico e Paul, uma estação com um nome desses deve ser muito cuti-cuti. Me leva pra lá, porque se tem festa, é comigo mesmo! Não, você disse que não é pra tocar as a bomba, isso aqui é prato. Não é pra tocar as a bomba e nem prato! Não? Não, não é pra fazer barulho!